O cantor Gabriel Diniz e os pilotos Livaldo Xavier e Abraão Farias morreram hoje num acidente com um avião monomotor em Sergipe. Gabriel Diniz fez um show ontem à noite na cidade de Feira de Santana, na Bahia. Com a alegria de sempre, o cantor embalou um público de 3 mil pessoas. Gabriel dormiu em Feira de Santana. Hoje cedo, por volta das seis e meia da manhã, foi para Salvador, de carro com um amigo. No fim da manhã, embarcou no aeroporto da cidade num avião monomotor para Maceió. Gabriel estava com dois amigos, que são pilotos, Linaldo Xavier e Abraão Farias. O cantor seguia para Maceió comemorar o aniversário da noiva Caroline Calheiros. Antes de decolar, GD, como era conhecido, publicou este vídeo nas redes sociais. Obrigado, Jonas Leira. Tamo junto. Agora na próxima, bicho, tive que pagar os custos. Você tem que dar esse presente para mim aí. Peraí, Jonas Leira. Por volta do meio-dia, quando tinha acabado de passar da divisa entre os estados da Bahia e de Sergipe, o avião caiu na região de Porto do Mato, município de Estância. Foram os moradores que avisaram a polícia da queda da aeronave. Quando eu saí fora, eu vi que geralmente ele não estava normal. E aí ele já ia meio desgovernado. A gente conseguiu chegar até próximo ao local, que é de difícil acesso. Há muitos galhos, mas daqui a gente consegue ver o avião. Os destroços do avião. Leonardo é bombeiro civil, morador da área, e foi o primeiro a chegar ao local e identificar pelos documentos que uma das vítimas era o cantor Gabriel Diniz. Qual é a imagem que você viu assim que você chegou? Destruição. Totalmente o avião todo destruído. E a área do manguezal toda desmatada. O avião estava bem enfiado na lama. Não teria como poucas pessoas tirarem e acharem o corpo. O rio estreito abre caminho até o local da queda. Partes dos bancos e objetos pessoais ficaram na margem do mangue. O monomotor que caiu era do modelo Piper Cherokee, prefixo PT-KLO, e tinha capacidade para quatro pessoas. Ele pertencia ao Aeroclube de Alagoas. O avião estava em situação regular e tinha permissão da Agência Nacional de Aviação Civil apenas para fazer voos de instrução. Mas não era autorizado para táxi aéreo. O Aeroclube de Alagoas afirmou que o avião não estava sendo usado para táxi aéreo ou frete. Que Gabriel Diniz estava de carona porque era amigo dos pilotos. E que Abraão Farias era quem estava no comando no momento da queda. Essa aeronave foi para Salvador porque os pilotos são amigos e são membros do Aeroclube de Alagoas. Também são diretores daqui. Então eles alocaram o avião aqui no Aeroclube, pegaram o avião e foram para Salvador passar um fim de semana. E deram uma carona para o Daniel. Integrantes do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, vão investigar a queda. E agora há pouco a ANAC suspendeu as operações do Aeroclube de Alagoas e interditou os nove aviões que operam no local. A agência também abriu um processo administrativo para apurar possíveis irregularidades em relação à operação do avião acidentado. Gabriel Diniz foi lembrado hoje como uma pessoa extremamente alegre. Ele ia fazer 29 anos em outubro e estava aproveitando o auge da carreira que ele começou ainda jovem, misturando forró com sertanejo. Gabriel Diniz nasceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mudou cedo para João Pessoa, na Paraíba, estado que o acolheu. No mês passado recebeu o título de cidadão paraibano. Minha família é daqui, meus amigos são daqui, eu moro aqui, mesmo como disseram, tendo a oportunidade de morar em outros cantos, eu moro na Paraíba e gosto demais. E vou levar o nome da Paraíba aí sempre comigo. O amor pela música veio cedo. Chegou até a cursar quatro períodos da faculdade de engenharia elétrica. Mas GD, como era chamado por fãs e amigos, largou tudo em troca dos palcos. Fez parte das bandas Gata Bronzeada, Cavaleiros do Forró. E forró na farra. Em seguida partiu para a carreira solo. A mistura de forró com o sertanejo era conhecida pelo Nordeste. Tanto que participou em 2015 do São João do Nordeste, produzido pela Globo Recife e afiliadas do Nordeste. Mas só foi no último verão que Gabriel Diniz explodiu o hit Jennifer. E foi com Jennifer que ele participou de diversos programas da Rede Globo. A atriz Mariana Xavier, que participou do clipe Jennifer, disse em nota. Dormi celebrando a vida. Acordei com a notícia do acidente desse jovem talento, no auge de um sucesso que ele generosamente compartilhou comigo. O comediante Tiro Lipa foi um dos primeiros incentivadores de Gabriel Diniz. E junto com Wesley Safadão, produziu o primeiro clipe do cantor, com a música Lapada Lapada, há uns seis anos. Hoje, Tiro Lipa falou sobre a perda do amigo. Gabriel Diniz é a própria alegria. Ele trazia a alegria onde ele entrava, com o espaço que ele estava, ele deixava o ambiente alegre. Na foto do perfil de uma rede social, Wesley Safadão estava em luto. Junto com a foto ao lado de Gabriel Diniz, Alcione disse, estou passada e chocada com a notícia da morte. Gustavo Lima publicou um vídeo dos dois juntos e afirmou, infelizmente chegou a hora de dar tchau, meu irmão Gabriel Diniz. Sempre vou lembrar de você assim, o cara que irradiava a alegria por onde passava. Tristeza não tinha vez com você. Preta Gil, junto com o vídeo de Gabriel Diniz, afirmou, pensem em um garoto genial, talentoso. Engraçado demais, bom caráter e muito mais. Ivete Sangalo mandou um vídeo para a família. Mandar um abraço forte para a família dele. Dizer o quanto estamos tristes com a perda desse grande e querido Gabriel Diniz. Paulo Lima, presidente da Universal Music Brasil, gravadora de Gabriel Diniz, disse que ele era um dos maiores artistas em ascensão no Brasil. Talentoso demais, um ser de muita luz. Uma das pessoas mais alegres que conheci em toda a minha vida. A nota prossegue afirmando que a Universal está solidária com a família e com amigos do cantor, além dos demais tripulantes da aeronave. Nós conversamos com o pai do cantor, Cizinato Diniz, que está em Maceió. A família ainda cuida da liberação do corpo. O enterro será aqui em João Pessoa. A previsão é que o corpo de Gabriel Diniz chegue amanhã para o velório no ginásio público da cidade, que deve ser acompanhado por centenas de fãs e amigos.